Aliás, vêm duas acusações daqui. De qualquer maneira, quando nós passamos, depois das poucas vezes que estivemos juntos, eu acho, mesmo se eu estiver errado, mas parece que tu até és uma pessoa tímida. Sou. E isto é uma acusação agora. Como é que tu tens o descaramento de ser uma estrada tímida? Mas sou. Quando a pessoa é tímida, é tímida. Eu acho que saí um bocado da casca quando comecei a ter exposição pública. Fez-me muito bem nesse sentido, para já ter de trabalhar numa rádio pirata. Eu acho que as rádios piratas foi a melhor coisa para a pessoa perder a tímida. E, de facto, eu trabalhava numa rádio pirata que ficava nas traseiras da casa da minha avó, a Rádio Voz do Benfica, onde nem sequer gira-discos tínhamos, tínhamos cassetes só. Mas, mesmo que aquilo fosse ouvido só por três, quatro pessoas ali no bairro, era uma comunicação com alguém. Não era o mesmo que eu estar a fazer emissões com a minha irmã em casa, quando éramos pequenos, para um gravador, em que só a nossa família é que ouvia. De repente havia a ideia, estamos a falar para estranhos, pessoas que não sabem quem nós somos. E havia feedback. Eu lembro-me de nós... Aquilo era uma cavalariça em Benfica, do tempo de uma daqueles de Pombal, um casebre velhíssimo, a caído do podre, onde ficava a rádio. E tinha uma janela pequeníssima, com uma grada. Aparecia uma cela, aquilo. E, de repente, lembro-me que apareceu um senhor de bigode nessa janela. A cara dele encheu praticamente toda a janela. Um bigode daqueles ainda há anos 80. E que diz só assim Façam-me as coisas como os parodianos, oh mãe. Foi o primeiro feedback que ele tinha. A cara dele encher aqueles... Os grados à frente. E aí a pessoa começa a perder a timidez. Mas perdi-te um bocado. Não perdes toda a timidez. Mas isto obriga-te, obviamente, esta profissão obriga-te a sair da casca, senão estás tramado. Onde se vê a minha timidez é que eu vou pouquíssimo às festas do Janset. É um símbolo que eu não me sinto muito confortável. Vou a algumas. Mas é porque me dão alguma coisa em troca. E depois deixa. Mas deixa não. É preciso é obter esse. Não, mas não gosto dessa... dessa exposição. Então embora, a partir do momento em que comecei a namorar com a Ana e que somos duas figuras públicas, de repente passou a haver muito mais holofotes em cima. Logo nas primeiras semanas, em que quando se descobriu isso, que foi na festa dos 15 anos das produções fictícias, epá, nunca me tinha acontecido uma destas, que foi no extinto 24 horas, uma página inteira com uma fotografia gigante, mini da Ana, com a palavra em letras cor-de-rosas a atravessar-nos, assim na diagonal. Apaixonado! Isso para mim é uma coisa que me deixa bastante desconfortável. Por isso, eu ainda não gosto muito de... epá, de misturar aí na confusão. Tenho pouquíssimos amigos. Amigos no sentido amigo, no meio artístico em que me movo. Tenho imensos amigos fora. Portanto, como de vez, eu ainda me sinto, de certa forma, isto pode querer dizer, que eu ainda me sinto mais confortável fora deste meio, ou dentro deste meio, uma coisa que eu adoro é escrever para outras pessoas. Portanto, continuo a gostar de estar na sombra e continuo a gostar mais de rádio, o que lá está é uma coisa que não tem imagem, portanto, posso manter-me um bocado tímido. Mas, epá, segundo o Lee, epá, muitos comediantes que eu gosto são tímides e usam isso para vencer a sua timidez. Eu vi uma entrevista com o Mike Myers, que faz o Austin Powers, entre outras coisas, em que ele é super, é uma pessoa super reservada, super, não tem nada a ver com a exuberância dos bonecos que o show faz no Saturday Night Live ou nos filmes dele. Mas eu acho, sim, que a comédia é uma forma de sair da casa. Eu lembro, porque foi, era uma entrevista para um programa que tu tinhas com o Alvin. Sim. E o Alvin corresponde mais à figura, pelo menos para seu, responde mais àquela figura e ainda com o que eu fiquei é que tu, por azar, até conhecias mais ou menos a música que eu fazia e o Alvin estava sempre a tentar levar aquilo para piadas sexuais ou coisa assim. Sempre. Faz parte do encanto dele. Eu já percebi que... Pronto, eu já percebi... Mas, nesse dia, tu chegaste e encontraste-me de saltos ao alvo. Estava a fazer uma produção para a sábado que consistia em um homem passar um dia em saltos altos. Dizes tu, dizes tu. Claro, claro. Mas é muito desconfortável. Na altura, foi só nesse dia que tu me disseste que nós tínhamos tido aquela conversa que eu não tinha associado. Mas, no entanto, sendo eu já teu fã, eu fiquei muito impressionado com os teus discos. Impressionado a palavra certa. E quando eu vejo Tiago Guilu chegar e eu estou com uns saltos altos dourados, eu me sinto que este gajo vai-me perder todo o respeito. Eu não quero passar uma aura de um gajo com o seu que é de alternativa, que gosta de música boa e agora chegar aqui e convidar do meu programa e com outros saltos altos. Foi claramente uma situação que eu posso explicar. É verdade. Ficava muito bem. Nunca mais usei o respeito para os dinheiros que usam. Sobretudo na calçada portuguesa. Deve ser uma aventura.